Fala galera, hoje era pra vocês que eu vi hoje, vai ser um vídeo que eu vou escapar da casa da grainy, beleza? E bora lá então, é a segunda vez que eu já tô escapando e eu já fiz tudo aqui, só vou ter que botar essas engrenagens lá na casinha, como vocês já devem saber, né? Pra quem joga grainy sabe. E bora lá, vamos tentar... Será que a gente consegue? Eu já tô no quinto dia, né? Mas tudo bem. Será? Eu vou tentar aqui, porque a gente tem que ir lá na porta. Nossa, a gente vai fazer muito barulho. Tô com muito medo de não dar certo, galera. E eu morrer. Tô com muito medo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ae, a Master Key está aqui. Então agora é só ir na porta e abrir. Tô com muito medo de não dar certo. Imagina se ela estiver na minha frente. Galera! Saímos da casa novamente. Não foi tão difícil, né, galera? Olha lá. Eu vou ter que atualizar a grainy, porque esse modo aí já é antigo, tem um novo modo. E saímos dessa casa da grainy. Mó estranha, né? Segunda vez. E muito obrigado pra quem assistiu até o final. Que isso? É, mas tudo bem. Então, muito obrigado pra quem assistiu até o final. Beleza? Só foi esse vídeo mesmo. Falando e tal, que eu consegui escapar dessa grainy. Pra quem não sabe, quando você escapa da grainy, fica normal. Você pode jogar tudo de novo. Conseguir tudo de novo. Então, se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem. Tchau, fui!